Antes de começar a apresentação, sobre a interação que o professor Andrés falou, eu peço que as perguntas que vocês queiram fazer, vocês façam no final. O motivo é porque, como vai ser gravado, isso facilita um pouco a edição do pessoal da TV UFSS. Quando vocês perguntarem, eu vou repetir a pergunta aqui, porque não tem o microfone para vocês falarem. Então, tudo bem? Meu nome é Leonardo, esse aqui é o Alain, esse também é o Alain. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto lá do NTI, rotulado de API Sistemas. Vamos lá. Antes de falar um pouquinho sobre o projeto em si, eu vou falar um pouquinho sobre o NTI, só para dar um contexto de como esse projeto nasceu, e para vocês entenderem como ele se desenvolveu ao longo desse tempo que o professor Andrés falou. Em seguida, vou falar qual foi a motivação, vou falar um pouquinho para vocês como foi a motivação de desenvolver uma API. Por que a gente resolveu parar um pouco, sair da nossa caixinha lá e partir para desenvolver esse projeto? Em seguida, a gente vai falar um pouquinho, vou falar sobre a API Sistemas em si, sobre o projeto em si. E nessa quarta parte, a gente vai fazer alguns testes com a API. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que é feito o cadastro da aplicação, como é que é feita a autorização da aplicação, como é que é feita a chamada dos serviços. Enfim, falar um pouquinho sobre o que é que a gente tem hoje, qual é a estrutura, e como vocês podem usufruir dessa estrutura que a gente tem hoje. E nessa última parte, a parte das perguntas. A gente tem aqui algumas perguntas que eu sei que vão surgir, mas vocês vão ficar livres aí, depois da apresentação, para fazer essa parte de perguntas. Tá? Tudo bem? Bom, lá no LDI, nós somos uma equipe pequena. Nós temos hoje cerca de 10 desenvolvedores. São 13 pessoas, 10 desenvolvedores e 3 pessoas da equipe de testes. Nós temos aí uma série de projetos, dentre os quais a gente tem o SIGS, que são os sistemas integrados de gestão, que são os projetos majoritários. É basicamente o carro-chefe da universidade, que ocupa a nossa maior força de desenvolvimento. Então, a gente tem lá muitas pessoas cuidando para que os sistemas integrados de gestão funcionem e atendam as necessidades da universidade. Então, a gente faz uma série de implantações, de novas funcionalidades, de novos módulos, tá? E um conjunto grande também de manutenções adaptativas, evolutivas e corretivas. A gente tem também uma série de outros projetos menores, são projetos satélites aí, que, embora não sejam, não ocupem tanto o nosso tempo de desenvolvimento lá, eles são importantes estruturalmente para a universidade, né? Como, por exemplo, o portal da UFSS, a livraria da UFSS e o RIUFSS, que é o Reposso Institucional, entre outros, tá? Que não vale a pena a gente comentar aqui. E, em meio a isso tudo, né, a gente resolveu separar internamente lá uma pequena equipe lá para fazer pesquisa e desenvolvimento, tá? Essa equipe fica responsável por tentar melhorar alguma coisa na aplicação, por exemplo, sei lá, atualizar as bibliotecas que a gente está utilizando para melhorar a segurança, para melhorar a velocidade, enfim, a gente trata desses aspectos menos de funcionalidade, né? Mas não funcionais, tá? E foi daí, né, dessa pequena equipe que surgiu o API Sistemas. E por que foi que a gente resolveu parar um pouquinho, separar essas pessoas e fazer com que elas desenvolvessem uma API, tá? O principal motivo foi atender uma série de demandas que chegavam para a gente lá e que a gente não tinha como absorver, a gente não tinha como tratar, a gente não tinha uma resposta para dar, né? O primeiro tipo de demanda que chegou lá é da comunidade, tá? Então, não foi um, nem dois, nem três, mas vários alunos e professores chegavam lá perguntando, olha, quero fazer uma aplicação e quero me autenticar como um aluno da UFSS, quero que os alunos da UFSS se autentiquem. E aí a gente não tinha, bom, atualmente a gente não tem nenhuma solução disponível para isso. Ó, quero resgatar uma série de dados da instituição, são dados públicos, tá? Bom, aí a gente utilizava, em vez de prover uma alternativa mais automática, mais elegante, a gente passava um relatório, alguma coisa. Então, a comunidade sempre demandou para a gente uma série de serviços que resolvemos atender através do API Sistemas. E também uma série de necessidades do próprio NPI, tá? Primeiro, a necessidade de atender à exigência do governo federal de abrir nossos dados, né? Então, o governo federal exige que a gente publique em formato adequado os nossos dados, tá? E aí a gente não tinha uma forma, nenhuma página legal de extrair esses dados. Então, a API Sistemas, ela promove isso aí. O governo federal pode acessar nossos dados através dos nossos serviços, tá? E também utilizar a API como subsídio a projetos um pouco mais novos, né? Como os projetos mobile, que a gente vai falar aqui no final, tá? Que são projetos que estão fora do nosso ambiente de desenvolvimento padrão, né? Do SIGs e daqueles outros projetos satélite que eu comentei aqui, tá? Um outro motivo é tentar alinhar o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento das nossas aplicações com o que a gente vê aí por fora, no mercado e na comunidade, tá? Então, hoje existe, de uns anos pra cá, né? Os aplicativos móveis passaram a ser a força motriz do desenvolvimento de muitas equipes, tá? O motivo é que, basicamente, todo mundo tem acesso a um celular hoje em dia, ou quase todo mundo, né? E o celular, ele passou a ser uma ferramenta que permite a pessoa acessar facilmente um determinado, uma aplicação, um serviço, tá? E aí a gente partiu pra desenvolver esses aplicativos móveis e pra isso, antes, a gente resolveu fazer esse projeto do API Sistemas, tá? E um outro motivo é permitir a descentralização do desenvolvimento das aplicações, tá? Hoje, quem faz aplicações pra universidade é só o NTI, tá? Mas, assim como em outras universidades isso já acontece, né? Já chegaram pessoas lá com projetos extremamente interessantes que, querendo utilizar os nossos serviços, que a gente, na época, não tinha pra oferecer, né? Que poderiam nos dar ou dar um start num bom projeto que depois poderia ser absorvido pela UFSS, tá? Então, mais um motivo aí pelo qual a gente resolveu trabalhar a API, tá? Então, só pra enfatizar que essa descentralização do desenvolvimento ela auxilia até o nosso lado mesmo. Por exemplo, às vezes a comunidade necessita determinada aplicação e a gente não consegue suprir essa demanda. Então, a própria comunidade pode desenvolver utilizando esses serviços e, assim, até nos ajuda, né? O NTI e a universidade como um todo. Então, esse projeto, ele se iniciou em 2016. Na verdade, ele se iniciou com o Caixa Postal Mobile, que é um projeto, que é um aplicativo que tem na Play Store, tá? Que recebe notificações da Caixa Postal dos sistemas, né? O motivo, na época, foi mais pra que as pessoas passassem a conhecer e tivessem uma interface melhor do que a que a gente tem hoje pra acessar a Caixa Postal, tá? Mas aí, a gente percebeu que não tava muito bom a forma como a gente tava fazendo esse desenvolvimento e aí a gente resolveu separar completamente o desenvolvimento do Caixa Postal e percebemos que, pra isso, a gente precisava de uma outra peça de software, que seria, nesse caso, o API Sistemas. Então, aí a gente formalizou o API Sistemas como projeto que tem aí os serviços, que disponibiliza os serviços pra comunidade e passamos a utilizar o API Sistemas para o Caixa Postal Mobile, tá? Que foi em 2017, quando finalizamos o API Sistemas, tá? E aí, ao longo de 2017, 2018, nós fomos adicionando novos serviços e polindo a aplicação, tá? E aí, recentemente, a gente construiu o Cigar Mobile e reestruturamos o Caixa Postal Mobile, tá? O Cigar Mobile ainda tá 100% em terra, né? Hoje vocês vão ver pela primeira vez como é que tá se montando o Cigar Mobile. Espero que vocês gostem. O projeto, ele tem um tamanho razoável. Ele tem cerca de 220 classes, né? Contra cerca de 15 mil do CIGS, né? 17 endpoints e 37 serviços construídos, tá? A tendência é só que esse número cresça, né? Hoje a gente tem os serviços, alguns serviços básicos que atendem o Caixa Postal Mobile e o Cigar Mobile, mas, à medida que a comunidade for necessitando de novos serviços, a gente vai tentando provê-los, tá? Então, o API Sistemas, ele já está disponível, tá? Ele tá lá no www.sistemas.us.br barra API. Tudo isso aqui que eu vou falar, depois a gente vai ser mostrado aí na demonstração, tá? Os aplicativos, eles... Então, ao entrar lá, vocês vão se deparar com a interface web do API Sistemas, é a interface de gerência, tá? Nessa interface, os usuários vão poder registrar a aplicação, tá? A aplicação que vai consumir os serviços, tá? E essa aplicação vai ser autorizada por nós lá do NTI. Então, você entra lá, cadastra sua aplicação, vai receber os parâmetros adequados para acessar o serviço, a gente vai autorizar e você vai passar a consumir os serviços, tá? Serviços esses que devem ser informados pelos desenvolvedores no momento do cadastro da aplicação, tá? Os usuários, né? Isso aí já é mais relativo ao protocolo. Como ele implementa o protocolo ALF2, vamos falar dele daqui a pouquinho, tá? Os usuários podem, através dessa aplicação, logar e revogar o acesso. Então, se determinada aplicação, se você fez uma determinada aplicação, o rapaz logou lá, com suas credenciais da Universidade Federal de Segipte, ele pode entrar lá e ele decide, ah, eu não quero que determinada aplicação acesse mais meus serviços, meus dados, tá? Não quero mais autorizar. Ele pode entrar lá e revogar esse acesso também, tá? Então, essa é basicamente... Pode deixar aí. Essa é basicamente... Não, pode deixar. Essa é basicamente os serviços que a gente tem lá dentro do API. A parte web em si, ela é muito simples. É basicamente uma interface de gerência, tá? O grosso mesmo são os serviços que estão por trás. Sobre as tecnologias, a gente vai enfatizar aqui só as principais que são de maiores importâncias para quem vai construir uma aplicação que vai utilizar os nossos serviços. Então, essa API é baseada no protocolo ALF2, certo? Que é uma estrutura de autorização e autenticação. Muitas empresas grandes utilizam esse tipo de autenticação hoje em dia. Muitos de vocês já devem até estar usando isso em alguns aplicativos. Por exemplo, Google, Facebook. Quando você baixa um aplicativo no celular, vai logar lá um aplicativo e ele lhe redireciona para uma página para você botar suas credenciais de fato daquele sistema, ele vai lá, vai autorizar e entra. Por exemplo, às vezes o GitHub tem o log aqui como sua conta do Facebook, log aqui como sua conta do Google. Então, isso são baseados no protocolo ALF2.0. Atualmente, a API implementa dois tipos de autorização, que é o client credencial e o authorization code. O ALF2.0 tem quatro tipos, certo? Só que, para o nosso caso, a gente decidiu e achou melhor utilizar apenas esses dois, por questão de segurança também. Os nossos serviços são hashfors, ou seja, são serviços que rodam o seu protocolo HTTP e utilizam seus métodos para fazer realizações como um get, post, delete, em cima dos recursos, que são as URLs, certo? Então, por exemplo, se eu quero pegar um dissente, eu vou lá, dou um get dentro da, por exemplo, www.ufs.br.pi.hash.discents, e ele vai me retornar os dissentes referentes àquilo. Claro, não é tão simples assim. Eu preciso passar um header com o authorization token, essas coisas que a gente vai falar mais à frente. Só questão de dúvida, a diferença entre hash e hashfors é que hash são princípios de arquitetura. E hashfors são os sistemas que têm a capacidade de implementar esses princípios. Todos os nossos serviços, eles usam como forma de comunicação JSON. por ele ser um formato fácil de ler e a máquina fácil de interpretar. Então, todos os dados que vocês receberem vão ser no formato JSON e todos os dados que vocês precisarem enviar para a aplicação também vão ser no formato JSON. E questão relacionada à documentação dos nossos serviços, né? Porque para ter uma boa API, tem que se ter uma boa documentação e sem uma documentação, o desenvolvedor não consegue saber quais são os serviços e os parâmetros que estão disponibilizados. Então, a gente utilizou o Suoga, que é um projeto composto por algumas ferramentas para a documentação de API. Atualmente, ela especifica a OpenAPI, que é uma especificação de contratos de APIs do tipo REST. Então, ela hoje em dia está sendo bastante utilizada. Agora, a gente vai só mostrar para vocês e falar algumas coisas sobre a API em si, né? A página inicial dela, como fazer um registro, a documentação, como é que está. E fazer umas requisições para você ver como é que está funcionando. Para as requisições aqui, a gente vai usar o posto. Entra na página inicial. Não sei se vocês conhecem. Ele tem disponível como um plugin do Chrome ou como aplicação fora do Chrome também? Essa é a página inicial da API Sistemas. A gente tem um menuzinho aqui que ele vai direcionar para cada uma das partes. Se você quiser entrar direto no sistema, saber o que é, algumas formas de autenticação e autorização, como realizá-las e algumas informações adicionais. E a documentação. Então, vai para autorização e autenticação. Só baixar. Só baixar. Então, aqui, como o Alan falou, são os dois fluxos, como você acessa os serviços que dependem desses dois fluxos aí. Que é o client credentials, que é um fluxo onde você acessa uma informação que é pública. Por exemplo, um dos serviços que a gente tem lá é a listagem dos departamentos. Essa informação, ela não está atrelada a nenhum usuário. É uma informação pública da UFSS. Então, você não precisa que nenhum usuário autorize a sua informação a ser retornada no serviço. Então, você pode usar um fluxo como client credentials. A aplicação, né? A aplicação, né? No caso... A aplicação, sim. O client credentials, você cria uma aplicação e você pode acessar essas informações que são públicas diretamente, sem intervenção do usuário. Sem necessitar que ele autorize que a sua aplicação acesse determinados dados. E o Authorization Code é o fluxo utilizado para que o usuário autorize. Então, esse é o fluxo que quando vocês acessam lá alguma aplicação que tem lá, log-se como Google ou GitHub, enfim, que é utilizado, tá? Então, nas aplicações, eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar aqui, né? Vai ser... O usuário vai ser... A aplicação vai redirecionar para a página de login do API Sistemas. O usuário vai logar com suas credenciais, vai verificar quais são os serviços que aquela aplicação utiliza e vai autorizar ou não a busca dessas informações, tá? Buscando, tá? O fluxo prossegue e a aplicação começa a acessar os dados desse usuário, tá? Aqui nessa parte, se vocês, quando forem olhar lá, vocês vão ver que ela diz o que é cada coisa, quais são os parâmetros que você tem que informar, o que são esses parâmetros, certo? E o tipo de autenticação. Porque cada tipo de autenticação que você vai fazer para receber autorização é diferente, tem umas informações diferentes, funcionam de maneira diferente. Por exemplo, quando você quer utilizar o Authorization Code, vocês precisam ter uma URL onde o sistema vai enviar para você um código de acesso para você poder ir buscar o token daquele usuário. Então, cada forma tem um jeito específico de trabalhar. O fluxo, né? Os tokens, ele tem um tempo de expiração. Então, quando esse token está expirado, vocês precisam atualizá-los. Então, aqui também ele fala sobre como fazer essa atualização do token. que é bem simples e dá um exemplo de como vocês podem acessar os serviços a partir do momento que vocês tenham o token de autorização do usuário, certo? Porque é um token que vai no header das requisições onde a aplicação identifica que aquele usuário é válido e retorna a informação específica. Entra aí na aplicação agora. Vamos agora só exemplificar aqui como seria para os desenvolvedores solicitar o acesso a esse recurso, né? Eles vão ter que criar uma aplicação dentro do sistema. Essa é a tela inicial. Basta clicar em Nova Aplicação. E assim, aqui você vai dizer o nome da sua aplicação. Esse Client ID, o Client Secret, a aplicação vai fornecer para vocês uma vez que vocês cadastrarem. Nessa descrição vocês vão botar qual o intuito da aplicação, o serviço que vocês pretendem utilizar e vão especificar se vocês querem um perfil público apenas para acessar dados públicos ou para acessar dados privados dos usuários. E a URL de redirecionamento, que é essa URL quando você vai ser do tipo privado que o sistema vai enviar o código que foi solicitado para essa URL. então lá tem explicando como fazer a pegada dessa, como botar essa URL e como pegar esse code que é enviado para vocês para vocês poderem pegar o token do usuário. Uma vez que vocês fizerem esse, preencherem esse cadastro, os responsáveis lá no ETI vão receber um e-mail notificando que tem uma nova aplicação que quer utilizar o serviço, a gente vai analisá-las e se estiver tudo certinho a gente vai autorizar aquela aplicação e a partir daí vocês podem começar a acessar os serviços. Só para complementar, você loga nessa aplicação com as suas credenciais que já tem hoje, não é preciso de nenhum outro cadastro prévio não. Então vocês podem entrar lá em sistemas UFSS barra API e clicar lá em login e podem logar com as suas credenciais do SIGS. Clica aí na parte de documentação. Documentação. Isso. A documentação está acessível lá naquele menu. Então naquele menu lá inicial você tinha login, uma série de outras coisas e lá embaixo a documentação. Aqui são todos os serviços que a gente tem hoje disponíveis. Esses aqui são os endpoints. Na verdade são os endpoints que a gente tem disponíveis. Cada endpoint tem um conjunto de serviços. Então se você clicar em de center, por exemplo, vocês vão ver aqui que esse endpoint de center aqui ele provê cinco serviços. Então clica aí. Clicando em um desses serviços vocês vão saber como é a resposta de serviço, o que é que é preciso passar e os erros que podem dar, os códigos de erro e tal. E lá embaixo se você clicar em try it out vão aparecer porque na verdade coloca um matrícula aí por favor. Bota um tá bom. Qualquer coisa. Pode dar lá. Ele já próprio valida os parâmetros que são obrigatórios então para você informar. E aqui ele vai mostrar como acessar esses serviços com base nos parâmetros que foram passados e quais são as respostas os response readers que devem que devem ser passados. Essa parte do try it out aqui eventualmente vai servir para vocês conseguirem testar a sua aplicação. Então eu tenho dúvida de como eu acesso a minha aplicação. Vai lá no try it out verifica e ele vai mostrar aqui como você vai verificar no seu URL e qual é a URL de requisição para os parâmetros que vocês querem utilizar. Atualmente vocês podem ver que ele tentou fazer uma requisição certo? Só que gerou um erro porque não está com o header específico para poder fazer a requisição. Então vocês teriam que fazer um a aplicação e uma vez que tem esse token vocês podem passar e solicitar e ele para de dar esse erro. E aí se tiver algum erro mais específico a aplicação vai dizer qual o erro que está dando ainda para vocês precisam corrigir até ele retornar o JSON bonitinho sobre aquele recurso que vocês procuraram. Alan, coloca aí por favor na mensagem. Então aqui do lado vocês veem qual é o método então nesse caso é o método get bota no registro do aparelho na verdade. Mensagem também tem. Mensagem tem. E outros métodos tem outra codificação de cor. Então aqui vocês tem outros dois serviços um put e um delete que são identificados com uma cor diferente. então toda a documentação dos nossos serviços está aí. Se vocês querem utilizar ou querem um conjunto de dados que não está listado aí é porque nós não oferecemos esse serviço ainda. Tá? Volta lá para a apresentação. Volta lá no push-me. Então agora a gente vai falar vai mostrar alguns exemplos de como a API funciona em si. tá? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Esse primeiro exemplo aqui que a gente vai fazer é como pegar o o token para uma autorização do tipo cliente credência apenas para acessar dados públicos. Então a gente precisa informar na URL e bota aqui nos parâmetros. Não. Além do tipo de autorização. Pronto. Quando vocês cadastram uma aplicação vocês vão receber esse cliente ID cliente secret que vocês vão precisar informar sempre que vocês quiserem recuperar algum token para algum usuário. E aí esse grant type especifica qual é o tipo de autorização que vocês querem fazer. Se é o tipo cliente credência ou autorização code. Se fosse do autorização code a outra informação teria que ser adicionada que seria a URL de callback. Então como é só o cliente credência a gente passa esses três parâmetros e forma certo? E faz a requisição. Pode botar lá em send. Aí aqui esse é o retorno que para esse endereço vocês podem ver aí api.hash.token você vai receber uma resposta desse tipo dizendo qual é o acesso token qual é o token para a atualização do token quando ele expirar aqui quando é que ele expira e qual é o tipo do token que é barria que vocês precisam passar no header para pegar cada recurso vocês vão passar um header do tipo authorization barria e o token que vocês receberam pode ter o segundo ali pronto aqui a gente adquiriu aquele token certo? Então agora a gente nessa nova requisição a gente vai passar um header do tipo authorization barria e o token que foi informado que a gente recebeu aí a gente vai pegar vamos listar todos os departamentos api barra rest barra departamentos que é um serviço público então clica em send pronto aí ele tem o retorno aqui como vocês podem ver o nome do departamento a sigla de toda a UFIS certo? ele tem uns parâmetros adicionais se vocês forem ver lá na documentação como limite offset filtros então seria adicionar só como um query parâmpulo por exemplo botar uma interrogação lá no final qual o nome do filtro e pelo que você está filtrando vamos botar um exemplo aqui esse aqui se eu tiver um um token certo? do tipo cliente credencial e tentar acessar um recurso que seja privado que depende da autorização do usuário como é que ele funcionaria? por exemplo hash barra usuário é uma informação do usuário que ele tem que autorizar sua aplicação para poder você buscar esses dados então se eu tentar usar com um token do tipo cliente credencial ele vai informar dar uma mensagem de erro bota aí está vendo? dizendo qual é o erro e o código dele então ele está dizendo que esse token é evado para acessar esse recurso autorização é autorização esse bom assim a gente vai mostrar rapidinho só como funciona a busca do token do autorização mas assim esse é um token do tipo autorização ou um code que eu fui no mesmo recurso está vendo hash barra usuário e ele me trouxe as informações daquela daquele usuário daquele token certo? que foi do usuário que permitiu a sua aplicação acessar aquele os dados dele nesse caso o token ele está associado a um usuário então ele traz as informações relativas a esse usuário e aí toda vez que você for acessar um serviço dessa forma usuário decente vínculos que é um outro serviço que tem lá vão vir as informações relativas ao usuário associado àquele token então mas como é que eu consigo esse token? então coloca aí no type o 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 barra hash barra token que era o suficiente para eu conseguir esse token aqui eu tenho duas urls que é a url de autorização e a url que eu busco o token para eu conseguir o token eu preciso passar um código de autorização que é retornado por essa primeira url pela url de autenticação tá então se eu clicar aqui nesse clicar em request token só para clarificar rapidinho aquelas urls de callback que vocês vão informar lá vocês vão perceber que ali ele diz qual é o url de callback vocês também tem que passar isso no parâmetro da requisição para esse recurso da autorização porque a aplicação vai retornar o código de acesso para vocês para essa url que vocês informaram então se vocês informarem uma url que vocês não tem acesso vocês não vão conseguir autorizar ninguém a acessar sua aplicação então no momento que a sua aplicação tenta buscar o código de autorização ela é redirecionada para essa página então coloca aí suas credenciais aí vai aparecer essa telinha que vai dizer qual é a aplicação que está querendo acessar seus dados e quais são os serviços que essa aplicação detém então nesse caso informações relativas ao usuário aos arquivos que aquele usuário pode ter acesso as notícias das turmas daquele usuário por exemplo caso ele seja um aluno e aqui não dá para ver mas a gente tem dois botões um é negar o acesso e aí a aplicação não vai poder buscar seus dados e o outro é aceitar permitir o acesso clique aí no permitir uma vez permitido é nesse momento que o sistema retorna o código para a url que vocês informaram onde vocês fazem esse tratamento que aqui nesse programinha ele já faz isso faz o tratamento envia essa nova informação para essa url de token e recebe esse token clica aí nesse segundo token por favor nesse segundo coloca aqui use token então esse token que ele acabou de receber é passado então no reader e aí se eu chamar lá o serviço clica lá em send vai trazer aí abaixando opa vai trazer aí as informações vou colocar aí desse é porque na verdade está com o token anterior mas traz as informações do usuário associada àquele token lá delete esse token dos outros é o segundo é para usar o segundo que é o token do alô pronto beleza descendo então aqui vem as informações então relativas ao usuário que autorizou a aplicação bota lá para aplicar para a apresentação uma das das aplicações que atualmente utilizam o serviço da API é a caixa postal certo onde você recebe notificações de turma virtual se o professor cadastrar alguma notícia ou dos das mensagens trocadas pela própria caixa postal da NotSig então você pode acessar todas essas informações lá você pode marcar essas mensagens como lidas ou excluí-las filtrar algumas mensagens de fazer downloads de anexo dessas mensagens certo por que que é interessante e por que que a gente inclusive começou toda essa jornada aí de construir o API sistemas pela caixa postal mobile tá porque é um tipo de comunicação que não passa que ele ocorre todo dentro da UFS então diferente do e-mail em que eu disparo o e-mail e eu dependo de um servidor externo um SMTP para enviar o e-mail para a sua caixa tá todas as notificações da caixa postal elas ocorrem dentro do SIGS tá então muitas vezes embora você não receba o e-mail você recebe a notificação então é pra nós e pra comunidade uma forma segura de comunicação tá então vamos mostrar aqui rapidamente como é que tá tá talvez algumas pessoas já tenham visto a aplicação mas essa é a nova versão na verdade essa é a nova incluindo com o logo novo da UFS incluindo com a ação nova também na parte de listagem mudamos a listagem também das mensagens que estavam colocando ali de forma geral é uma aplicação bem simples tá é onde você consegue acessar as informações as notificações da sua caixa postal tá volta lá clica aí numa mensagem você consegue enxergar por exemplo aqui uma uma tarefa nova que foi cadastrada na turma tá você consegue enxergar quem foi e enviou o conteúdo dessa tarefa se essa notificação tiver um anexo você pode baixar tá e você pode executar alguns filtros apagar ou marcar como lida né usando as operações de swipe aí são os filtros na verdade você pode listar apenas as removidas apenas as lidas apenas as não lidas e as opções para deletar ou remover é se você arrastar para a direita arrasta aí lá ele vai deletar vai apagar aquela mensagem se você arrastar para a esquerda na verdade é o contrário se você arrastar para a esquerda você vai apagar se você arrastar para a direita se você vai marcar como lida arrastou algum então é basicamente isso tá é uma aplicação bastante simples que a gente tem a ideia de incrementar né a medida que ela for sendo utilizada pela comunidade tá mas que atualmente consta com essas funcionalidades tá e um outro projeto que é o projeto um dos projetos para os quais a gente criou a maioria dos serviços tá é o cigarro mobile tá é isso que inclusive já foi pedido inúmeras vezes lá né que é uma forma mais fácil de você os alunos e professores interagirem né uns com os outros né ou de acessar as suas informações dentro da plataforma da UFSS tá então hoje a gente conta com a escolha dos vínculos né então alguns alunos aqui tem vários vínculos então lá dentro da aplicação você pode escolher qual vínculo você quer ver as suas informações tá você pode ver um conjunto de informações mais gerais do aluno né nome nome do curso a fotinha os índices tá e o percentual cumprido isso é bem parecido com o que tem lá no cigarro no canto direito né inferior tá os horários do aluno atividades que são tarefas e avaliações cadastradas pelos professores tá as notícias postadas as disciplinas que o aluno tá cursando e algumas informações relativas ao resumo tá então coloca lá no menu do aluno no menu então aí vocês podem ver o nome do aluno tá Flávio Rodolfo algumas informações básicas matrícula as informações de integralização o curso o nível né uma vez que essa aplicação ela tá homologada pra graduação estrito lato e médio não é isso? e talvez médio talvez médio é e aí nessa vocês têm aqui essas opções que é a opção de notícias que é essa que tá aqui já clicada volta lá né onde os alunos podem ver as notícias por turma tá então aqui tá agrupada por turma então álgebra linear duas notícias arquitetura uma notícia tá então clicando na notícia aparece aí as informações dela volta lá a ideia a gente deixou o mais parecido possível com aquele menu com aquele com a base do CIG né as atividades do aluno né como eu falei tarefas e avaliações então aqui uma nova tarefa cadastrada por exemplo na turma de álgebra linear tá uma tarefa individual aqui eu acho que não tem nenhuma tarefa em grupo né não sei aqui embora quem tem na descrição ela não é em grupo né e se você clicar na tarefa você consegue ver aqui a informação da tarefa e o download de arquivos anexos da tarefa tá e a sua resposta que o aluno submeteu para aquela tarefa aqui a gente tem o exemplo da tarefa né que o professor se conhecia também tem a resposta que o aluno enviou pode ser enviado por arquivo ou então descrito também e dá pra ver também a conexão do professor que ele pode submeter um arquivo para você para o download e aqui se o professor leu ou não né isso exatamente clica ali em avaliação aqui embaixo entre tarefas e avaliações tá aqui como se fosse um calendário de avaliações então aqui duas avaliações cadastradas uma de álgebra que faltam 13 dias e outra de informática ética sociedade que faltam 14 dias mudando o cor mudando o cor balança só ressaltar aqui que quanto mais perto vai ficando mais próximo vai ficando da data da avaliação a cor vai mudando né amarelinho até chegar no vermelho né que fazia que já está em cima próximo menu horários então assim que você clica no horário ele já vai abrir no dia atual e vai listar todos os horários daquele dia e aí você consegue acessar cada dia da semana e ver os seus horários específicos qual é a matéria qual a disciplina qual a sala de aula dele e quem é o professor responsável e o horário da disciplina no caso as coisas aí a gente trabalhou nessa parte de horários por disciplina a disciplina deixa uma cor então se você passar verificar a informática aqui desse lado com certeza informática para o outro vai ter a mesma coisa até para quanto é padrão quando tem aula informática também segue as notas as notas estão agrupadas por período minimiza aí então cada período ele diz ali a quantidade de disciplinas quantas foram aprovadas quantas foram reprovadas ali no período atual ele diz quantas tem matriculadas também e se você clicar ele expande dizendo qual é a disciplina certo e a nota que você tirou em cada unidade quando você quando uma turma é fechada que você vai olhar ele vai dizer qual é a sua média se foi aprovado se foi aprovado e a quantidade de faltas todas essas informações que um aluno costuma consultar não siga e vão estar no aplicativo de forma mais direta mais rápida para esse acesso para essa consulta o próximo menu é referente ao restaurante então a gente tem o cardápio do restaurante atualmente a gente tem resumo no campo de São Cristóvão e no campo de Lagarto então lá em cima a gente pode escolher qual é o cardápio referente a qual campo e os dias da semana o que está cadastrado para o almoço para a janta se estiver mais próximo do horário da janta ele já vem aberto por padrão o horário da janta se fosse por exemplo com volta de 11 horas ele ia vir aberto o menu cardápio do almoço lá embaixo a gente tem outra coleção de menuzinhos onde a gente tem o extrato certo do restaurante onde ele informa a quantidade de créditos que você tem a quantidade de créditos emergencial que você solicitou e o histórico quando foi solicitado o crédito quando foi gasto qual foi o dia e por último a gente tem a tabela de preços do resumo de acordo com o campus para o almoço para a janta e de acordo com o usuário se é um docente se é um servidor se é um técnico se é um aluno se é um aluno de graduação se é um aluno de distrito então cada um varia de campo a campo e como essa informação também está lá a gente decidiu botar aqui de forma geral de forma geral essas são as funcionalidades que vão ter nessa primeira versão do Cigar Mobile e que utiliza tudo isso pode ser encontrado na API ele está usando todos os serviços da API para poder fazer essas comunicações e fazer essa listagem para facilitar a interação do aluno quem tem acesso a API quem pode solicitar um cadastro de uma aplicação atualmente todas as pessoas que tenham um login no CIGS um usuário e uma senha podem entrar na API com o mesmo usuário e senha e solicitar esse cadastro como solicitar novos serviços então obviamente os serviços que a gente tem hoje eles não são nem de longe suficientes para suprir os anseios da comunidade então a gente tem a gente recebeu outros serviços inclusive alguns dos serviços foram implementados alguns dos serviços que já estão implementados foram de requisições que partiram de um projeto aqui do Decompo específico e como é que vocês podem solicitar isso aí então conversando lá vendo como a gente ia organizar internamente isso a ideia é que esses serviços sejam solicitados via chamado então lá dentro da aplicação tem um botãozinho chamado e aí vocês precisam na verdade solicitar um professor que esteja responsável pelo projeto alguém que esteja organizando isso aí para abrir um chamado e informar como seriam esses serviços quais seriam os serviços quais são as informações que vocês queiram e todas as informações que vocês acharem que são necessárias para a implementação do serviço formato abrangência enfim tudo o que seja necessário quando eu posso começar a solicitar esse serviço esse novo serviço o NTI vai divulgar em breve a partir de quando ele vai começar a receber essas novas demandas certo bom da apresentação é isso tá então agora eu vou abrir para vocês agradeço que vocês tenham aguentado até aqui esse blá 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 tá e fica aberto aí as perguntas para vocês tá então só vou repetir aqui a pergunta que ele fez caso alguém não tenha escutado também para ficar registrado ele perguntou se ele já pode cadastrar uma aplicação fazer a solicitação pode atualmente você basta logar com o seu usuário na API sistemas e fazer o cadastro a segunda pergunta foi se você só pode acessar dentro da office não do mesmo jeito que você pode acessar o SIGS de qualquer lugar a API ou a aplicação que você cadastrar também vai poder acessar de qualquer lugar certo a gente precisa ter um controle de quem está certo acessando nossos sistemas porque por exemplo se a gente deixasse aberto assim para qualquer pessoa ele poderia usar de má fé para poder tentar derrubar o sistema utilizando bots e requisições sequenciais aí para tentar prejudicar então é melhor a gente achou por bem ter um controle certo de quem está solicitando essas informações para poder gerenciar isso melhor é mais uma questão de estruturação não é um projeto novo a gente está abrindo pela primeira vez para a comunidade então a gente é ideal que a gente se estruture primeiro e aí após passar talvez um tempo a gente pode rever isso aí mas por hora Elisandro Elisandro primeiro boa tarde pensando o aluno do mestrado no passado essa questão tem muita nossa pergunta disso isso aí eu acho que eu tenho perguntas nessa questão de uma dedicação que ele achou sobre o plano de casas abertas sim sim Você quer saber se atualmente a gente tem... O plano em si não existe. Sim, a gente sabe da portaria do governo. Eu até ia trazer aqui a lei, mas acabou passando. E, assim, inicialmente o planejamento é distribuído, porque na verdade não existe uma... o governo não diz como você deve distribuir. Ele diz que tem que ser público e que tem que estar disponível sob alguns critérios. Então, a ideia é que nesse momento, como a gente está nesse processo de estruturação para atender as novas demandas, os novos serviços e toda a carga extra que vem deles, atender gerando como algumas outras universidades têm, através de um portal de dados abertos com as informações lá, utilizando a API, porque facilita. O formato, eu acho que é para uma leitura de máquina. Então, disponibilizar esses grandes Jasons com essas informações públicas em um portal. O planejamento em si, ou como isso está sendo feito, eu não sei te dizer exatamente. E sobre que informações públicas são, basicamente, eu acho que hoje, basicamente aquelas que você consegue acessar no portal público, né? E que você consegue acessar na Transparência Brasil, por exemplo. É, por exemplo, os dados públicos que a gente tem hoje mesmo, são aqueles que você pode acessar na página pública do SIGA-A, do SIPAC, do SIGRH, então eles têm os dados públicos ali, que são os que a gente vai começar disponibilizando. Sim. Bacana, bacana, bacana. Sim. Então, depende. Tudo depende. Se essas são informações públicas caindo no conceito público, você não precisa de um token para cada. Um token só, você consegue fazer todas as solicitações que você está querendo. Porém, se for uma informação que não é pública, então teria que ser uma parte de uma autorização prévia para poder acessar essas informações. Mas o que a gente já quer ser em parceria de acordo com esse caso? Sim. Eu acho que é com o Andrés, é sim. Acho que eu sei que foi o Andrés. Eu acho que é com o Andrés. Eu acho que é com o Andrés. Eu acho que é muito interessante o seu projeto. Eu acho que eu já ouvi o Andrés comentando sobre ele lá. O que eu posso te dizer é que eu não sei exatamente quais são as informações, porque na verdade eu não conheço o banco todo. Mas assim, eu não sei quais são as informações que a gente tem disponíveis lá. Eu vou passar pela hora que o Vialem está falando com uma voz, você precisa? Não, sim, 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 claro. Então, aí a ideia é você solicitar esses serviços novos aí. Como você interessa sobre isso? Para cada dispositivo, ela é um público? Não, não, não. Ele falou se a informação é pública, é de cunho público, então não precisa. Então, se não for para cada um? Não estou. Depende. Veja bem, a gente tem o controle de perfil das aplicações, certo? Lá na página inicial, lá no finalzinho, ele fala sobre isso. Então, se for, nesse caso, uma coisa bem restrita e exclusiva, a gente pode criar um perfil específico, certo? Para ela. Para ver como ela trabalharia dessa forma, com esses dados específicos. Agora, esses dados têm que estar em sistemas, no banco. Porque assim, se, por exemplo, se você quiser uma informação que não tem a cadastro em lugar nenhum, só no papel, não tem o que a gente fazer, na verdade, né? E outra coisa, você tem um finalidade que você pode também trabalhar para o uso dessas informações? Tem um, lá na tela de cadastro da aplicação, tem um termo, certo? Lá ele fala algumas coisas sobre responsabilidades, quem vai desenvolver, o que é que ele pode, o que é que ele não pode. Então, só dando uma lidinha ali. É o colega aqui da frente. Eu tenho dois perguntas. A primeira é que você fala que, quando eu compro uma aplicação, vocês têm que colocar a descrição lá e vocês vão aprovar essa aplicação. Tem um tempo mínimo para vocês aprovarem e vocês vão ter alguém de ser contrato com essas solicitações? Então, em relação à aprovação da aplicação, a gente recebe e-mail. Então, diariamente a gente acessa o e-mail, normalmente. Então, quando a gente vê que tem um e-mail referente, a gente vai lá e vai analisar. Então, como a gente não tem experiência, porque vai começar a abrir agora, começou a divulgar agora, mas, assim, não seja uma coisa que eu acredito que vai demorar muito, né? Tipo, dois dias no máximo. Porque a gente vai receber e-mail, todo dia a gente olha e-mail, então, consequentemente... E, só para comentar, sobre a aprovação em si, que o colega perguntou, a gente não tem ainda definido os critérios de aprovação para os aplicativos. Não sei se eu estou me adiantando muito. Mas, a gente tem um plano aí de construir algum documento para falar sobre quais são os critérios que seriam para a aprovação ou não desse aplicativo. A princípio, privado. É... peraí. Eu estou sem... Caju. De novo, Caju. Ele levantou depois. Se eu quiser fazer uma consulta, se vocês estão descontrolizando aí o papel de novo, não tem determinado a massividade que é... É, muito bom. Em relação à reforma, se vocês têm... Então, o tamanho, o que eu posso me resgatar? Atualmente, os serviços que retornam uma listagem, eles são limitados, por padrão, a... 50, se eu não me engano. 50 é registro. 50 é sem registro. Por padrão. Que você pode informar também essa opção. Você pode passar um parâmetro dizendo que o limite vai ser outro. Mas, por padrão, a aplicação tem esse limite. Se eu não me engano. Ele vai retornar o limite que você colocar, atualmente. O limite que você colocar, ele vai retornar aquilo. Se você colocar mil e tiver mil, vem mil. Se você colocar mil e não tiver, vem a quantidade que tem. Como um limite normal de um SQL. Calma. Aqui do lado de cá, o Estão Belo e o rapaz aqui. Estão Belo. Tecnicamente possível. Mas, a minha dúvida vai no seguinte. Aqui, onde é o cerveiro, o cigarro. As portas que estão ali, tem uma distribuição muito baixa. Eu não sei se existe uma forma, uma maior distribuição. que está ali afastada, porque vocês somente estão disponíveis. Tem uma distribuição muito mais informada. Sim. Existe aí, no caso? Não. Não. Não existe. A foto que a gente mostra aqui e a foto que é retornada é só aquela mesma. Então, na verdade, a gente recebe a foto, né? A gente tem uma resolução máxima, que pode ser informada lá. Um tamanho máximo, mas é só aquilo mesmo. É a foto que tem lá. Isso vai depender da foto que o usuário colocou, na verdade. A gente não tem muito controle sobre isso, não. Algumas outras fotos delas são o CCV? CCV. CCV, né? É. E eles têm uma alta 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 que a gente sofre. Daí, quando são afastadas, elas são combustíveis nesse tamanho? Eu não sei se a parte está ajeitado disso. Eu não sei se informar como é que está essa questão, porque atualmente você bota uma foto e tem que ser validada para você puxar a sua carteirinha, né? Sim. E quem faz isso é a CCV, então eu não sei direito, não posso informar direito como é que está essa questão aí. Essas fotos depois fazem o que você vê, né? Sim, isso. São as mesmas. Elas são tiradas lá e armazenadas. Mas sobre a qualidade de especificamento da foto, principalmente essa especificidade de se a foto CCV é colocada sem nenhuma perda, eu não sei dizer. Tá, ele é que eu vou fazer lá, né? É. E uma outra pergunta, tem que estar pedindo. É o Cigar Mobile, né? Pra onde a gente veio pra descer. Pra não ser que também vai ter um... Tá nos planos, é. É, a gente tem... A Andrés tem a intenção de fazer também o aplicativo para os docentes, só que a gente não tem... Não está no nosso calendário por enquanto, porque como você viu, a gente só tem 13 pessoas atualmente, 10 desenvolvedores. Então, não está... Assim, está nos planos, mas não está pra quando, né? Não tem uma data, assim, mais ou menos. A ideia é trazer, eu acho que, todo mundo, né? Pra esse universo mobile, né? Começando com os alunos, que eu acho que é a maior massa, né? Que é a prioridade, né? E logo depois os professores. Mas a ideia é que todo mundo possa ter... Acessar essas informações do CIGS de uma forma mais cômoda, né? CIGS de uma forma mais cômoda, né? CIGS de uma forma mais cômoda, né? As informações, elas ficam armazenadas localmente, os professores, tipo, se eu quero acessar para o Brasil, eu posso ver as informações ou eu tenho acesso à internet também? Então, seu nome é... É, então... Relacionado a armazenar localmente, a gente tem um problema porque... Em lagarta é diferente, por semana. Então, por exemplo, questão de horário. Então, toda semana pode ser que mude o professor, entendeu? Então, a gente tem que ter aquelas informações atualizadas. Como a gente não conseguiu tratar ainda essa questão, a gente está carregando toda vez que você acessa, entendeu? Mas a ideia seria assim, deixar em cache lá armazenado, até que ela não está gastando como de dados do valor. Aí, para ter a comodidade de acessar offline também, né? Isso, exatamente. Mas, tipo, o que a gente deixa armazenado sempre é questão de foto, que dificilmente, às vezes, muda, entendeu? E a questão do seu vínculo ali e os dados de integração, que a gente está armazenando no dispositivo. Ainda quando está carregando sempre que você acessa, porque esses dados dificilmente mudam, geralmente é no final do período. A gente ainda está fazendo algumas... deixando a aplicação um pouquinho mais polida, né? Então, a gente adicionou mais alguns serviços. Inicialmente, na verdade, não tinha nem todas essas funcionalidades, era um grupo menor e a gente foi adicionando. E aí, a gente está em fase de dar esse polimento para fazer o lançamento para a comunidade. Tá não. Não. Ainda não. Tá em fase testa ainda. Então, a gente não tem uma previsão ainda, mas assim, como o Leonardo falou, a gente está polindo o aplicativo para deixar ele mais redondo e ainda vai passar pela fase teste. Então, a gente ainda vai ter um teste internamente no NTI. Posteriormente, um teste beta, como a gente fez com a caixa postal. A gente vai pegar alguns alunos de algumas turmas. Se eles tiverem interesse em participar do teste beta, a gente vai cadastrá-los. Eles vão usar por algum tempo. Se tiver tudo ok, a gente vai disponibilizar na Google Play. Na Play. Não. São limitados alguns dados e todos os dados que são repassados para a aplicação são aquelas que estão informadas na documentação. Então, alguns dados têm, outros não. Alguns dados não podem ter, outros podem. Então, a gente faz esse controle. Roberto. O que você está mencionando, o que eu tenho, ainda não se tivesse necessidade. Em relação a, quem vai ter um pouco de aplicação, se você tem algum ambiente de teste, de teste, de produção. Até nesse tipo, seria interessante você, desde os movimentos, que a gente tem um ambiente de teste, de um projeto que está acontecendo aqui com o DECOMP, do Admin DECOMP. A professora Débora, não sei se os alunos estão aqui. Aí a gente tem esse ambiente, eles estão usando essa API com esses novos serviços que não estão disponibilizados ainda, para fazerem esses testes e implementarem o que eles estão fazendo, na verdade, aqui. Então, a gente tem. A gente não discutiu nada a respeito de deixar um ambiente aberto para teste ainda, mas é uma opção válida. É. Interessante. Sim. É, interessante. Então, você tem em relação a, a que eu entendo, você tem dois líderes, assim, dentro da educação, né? Sim. De autorização. De autorização. Seria o sistema, que é acesso a dados públicos, e outro que é o usuário, e seria um aluno, desde que até o momento, né? Sim. Mas, futuramente, a gente vai ter o professor, e aí vai ter outras operações que a gente vai, como ele fala, se que o ato não pode. Sim. O coordenador, o cheque de apartamento, né? Então, isso aí você está no seu estágio inicial, né? Então, tem pouquinho tempo, tem pouco tempo que a gente começou a desenvolver esforços especificamente para a API, né? Mas a ideia é que a gente adicione aí outros níveis de autorização, outras funcionalidades, claro. Com certeza. Eu só consigo, conseguiria testar uma operação porque você vai no da UFSS. É importante ser uma coisa que você não consegue testar a operação, porque você tem usuário e senha real para você começar. Sim. Atualmente, só quem tem usuário nos sistemas da... Login, usuário e senha dos sistemas da UFSS podem cadastrar. Então, todos os alunos, servidores, docentes, mas só a comunidade, atualmente. Nenhum terceiro externo. Autorizar os dados. Certo. 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 Na verdade, ele não... Por exemplo, nesse exemplo que você está dando, no CIGAR, ele não vai conseguir nem logar. Tipo, quem tem algum vínculo de aluno, consegue logar pelo aquele vínculo. Quem não tem, não consegue logar. Certo? Mas isso não restringe a acessar determinados recursos. Determinados recursos são específicos para adicentes. Então, se um docente for acessar com o token dele, não vai retornar nada. E outros são específicos para docentes. Então, e outros são gerais. Então, cada caso é um caso nesse ponto. E o serviço mesmo destaca isso. Por exemplo, a gente tem o serviço de adicentes. Então, se você tentar logar, passar um token de um docente nesse recurso, não vão lhe retornar nada. Certo? Porque não tem informações que casem naquele recurso. De teste, né? Sim. Entender. Sim, sim. Entender. É uma sugestão válida. Muito boa. A Ju? Então, já que é só para comunicar isso, a ONGs também não conseguem fazer cadastro para a administração? Atualmente conseguem. Eles têm um vínculo inativo no sistema. Eles conseguem cadastrar. Só que, então, a gente tem a autorização e aí tudo depende, né? A gente vai passar pela autorização do NTI, e se for alguma coisa válida, né? Que não tente burlar nada nem coisa do tipo, a gente pode dar ou não o acesso. Mas, atualmente, eles também podem acessar. Opa! Quando a gente estava desenvolvendo, a gente pensou nisso, mas, atualmente, não. A gente chegou a cogitar de botar um controle de inversão, que, na verdade, vem antes da URL, para dizer, ó, eu vou utilizar a versão X, Y, serviço e tal. Mas, atualmente, a gente não está implementando isso. É assim, se um... Não está. Se a conta, se a gente está na informação, se ela não vira, se a informação tem a outra. No sistema, no NTI, aí, no caso, se a informação está no outro recurso. Está acompanhado. Sim, sim. A gente está ciente disso, mas a gente optou no momento por não fazer, por estar no estágio inicial e por, no serviço que a gente disponibilizou, não ter a possibilidade de algumas informações saírem dali e irem para outro local. Então, por essa questão a gente optou por, por enquanto, deixar sem esse controle de versão das APIs para cada versículo. Eu não entendo a pergunta direito, eu não escutei direito. Na verdade, o Alessandro comentou que, por exemplo, uma aplicação podia, autorizada, podia pegar esses dados, que são públicos, né, e disponibilizar externamente, por exemplo. Mas não é só uma questão dos dados, porque os dados de fato são públicos. Você entrar lá no cigarro, com um crawlezinho, você pega todos os departamentos. É mais uma questão de estruturação nossa. Por exemplo, você pode disponibilizar fora, mas já não é dentro da nossa base. A gente já não garante nada, porque está fora da nossa base, tipo, está acessando fora da base da UFSS. O que você está acessando fora, é fora, não é homologado pela UFSS. A gente garante com autorização que a gente tem controle de quem está acessando, o que está acessando, e a gente consegue dar para o aplicativo, olha, esse aplicativo aqui, ele foi autorizado, aplicado pela UFSS, tá? Então, as informações que ele está recebendo são informações da UFSS. Se você quiser puxar essa informação de uma outra base, beleza, isso que você falou é verdade. Mas não está usando nem nossa infra, que é limitadíssima nesse momento, tá? Nem a gente dá nenhum aval sobre o que você está acessando fora daqui. Deu para entender? E aí, mais alguém? Mais alguém? Oi? Isso é? Esse conteúdo aqui? Ah, gravação. Ah, eu não sei exatamente. Depois, eu não sei dizer exatamente o quanto, porque ainda vai ter edição, vai ter algumas outras coisas, e aí, mais logo. Mas ela vai ficar disponível? Vai ficar disponível lá na página do YouTube do NTI, né? Acho que sim. O slide a gente pode disponibilizar antes, se for o caso, mas a gravação em si, tem que aguardar a edição, tem um processo um pouquinho mais demorado, tá? Mais alguém? Pessoal, obrigado. Foi legal conversar com vocês aqui. E é isso, valeu. Qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente lá no NTI, procura a gente lá. E aí A gente descobr有點 Druidoso. Não é undercover. Hoje eu me deixo. Não é burda. Hoje eu me deixo. Hoje eu me deixo. Hoje eu me deixo. Hoje eu me deixo.